Estamos de volta, são 12 horas e 9 minutos, já já muda o relógio 12h10, mas você aí de casa vai acompanhar mais uma notícia de polícia. Porque a polícia prendeu dois homens acusados de homicídio aqui na capital. O crime aconteceu em Novo Airão no último dia 20 de dezembro e quem traz as informações pra gente é a repórter Laila Pereira na tela do Agora. Os acusados são José Domingos de Sousa Mendes, de 22 anos, Arles São Paulino Bastos, de 27 anos. Eles foram trazidos de Novo Airão para Manaus para esclarecimentos. Eu vou conversar agora com a delegada titular da seccional Oeste, Sueli Costa. Doutora, quais foram os esclarecimentos que eles vieram prestar aqui em Manaus e qual é o crime que eles estão sendo acusados? O crime que eles praticaram é o crime de latrocínio no barco Canário do Rio Negro. Na ocasião, duas pessoas foram mortas, foram esquartejadas, mortas. E aqui eles, na verdade, confessaram realmente, o Varson e o José Domingos confessaram exatamente como eles praticaram o crime, por quê. Eles planejaram esse crime com antecedência. Eles tinham, como ele diz na gíria criminosa, eles tinham uma fita, né? Tinha uma fita, que esse barco tinha dinheiro, que esse barco tinha uma arma. E eles resolveram, como alguns deles eram conhecidos da vítima, então eles já decidiram antecipadamente que eles iriam matar todas as pessoas que estivessem no barco. Então nós temos aí o irmão do que está preso, né? O Moicano, que é o Erlson, e mais um outro conhecido, é Valber, conhecido como Binho, que estão foragidos, né? Mas eles já estão realmente, já está comprovada a participação, estão com a prisão preventiva decretada. E nós queremos pedir para a população, nós vamos divulgar as imagens, as fotografias deles, e queirmos pedir para a população nos ajudar realmente, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer a prisão desses outros dois envolvidos. Tem a foto do outro, só tem esse daqui, Eduardo. Deixa a foto aqui, por favor. Vamos recuperar, olha aqui. O Erlson está sendo procurado pela polícia por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Matou para poder roubar. E aqui é essa foto dele, você que viu. Enche a tela, enche a tela, por favor. Você pode ligar para o 181, a sua identidade não vai ser revelada. No telefone 181, você denuncia, acha o Erlson para ele poder pagar o que deve para a sociedade. Esse aqui está sendo procurado por latrocínio, roubo seguido de morte. Matou os dois que estavam na canoa para poder roubar o dinheiro que estava lá. Então ele está sendo processado e a justiça, a sociedade espera que ele vá preso e que ele pague o que deve para a gente, para a sociedade. São 12 horas e 12 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, tira a foto do Erlson. 181 é o telefone, hein, minha gente? 181, são 12h12, você que está aí acompanhando a gente, vamos trazer para você a informação. Você que está querendo saber como é que vai ser o funcionamento das agências bancárias neste final de ano, quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Tudo bem aí? Olá, Márcio. Olha, nesse dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências bancárias não vão abrir. Portanto, quem tiver contas, como por exemplo, de água, energia elétrica e telefone, a vencer nesses dois dias, podem ser pagas até o dia 2 de janeiro, sem acréscimo de juros. Já os tributos federais, como o INSS e contas com a Receita Federal, esses sim vão sofrer juros, portanto, devem ser antecipados os pagamentos. Lembrando que as casas lotéricas também não vão funcionar no dia 31 e 1º de janeiro. Agora, algumas contas podem ser efetuadas pela internet ou nos caixas eletrônicos, bem como depósitos e pagamentos. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberto. O bom mesmo é entrar o ano sem dever nada, minha gente. Paga no caixa eletrônico, paga na casa lotérica, para não ter que enfrentar as filas aí do banco, e paga pela internet também, que daí já economiza muito tempo, tempo que é para estar com a família, tempo que é para estar preparando a ceia, viu? Nada de ficar perdendo aí tempo de vida em fila. Vai pagar no caixa eletrônico ou vai pagar na internet? São 12 horas e 14 minutos, vamos trazer agora a informação de Tefé. A gente vai trazer informação para você de como é que está essa movimentação pela passagem do ano, do ano novo, lá no município de Tefé, que a audiência é estupenda. Todo mundo assiste a gente. Quem vai trazer para a gente as informações é o repórter Jackson aqui na tela. Olá, Márcia, aqui em Tefé já está tudo pronto para a virada de ano. Eu estou aqui na Praça Remanso do Boto, onde foi montado este palco. Várias atrações locais e regionais irão passar por aqui, entre elas Edu Guedes e Banda Rabo de Vaca. Segundo a expectativa da Secretaria de Cultura aqui da cidade, cerca de 15 mil pessoas irão passar por aqui para assistir o estouro dos fogos de artifícios e, é claro, brindar a chegada de 2015. A programação começa a partir das 19 horas e 30 minutos e vai até as 6 horas da manhã. Segundo o subcomandante da Polícia Militar aqui de Tefé, 136 homens atuarão na área do evento e em torno. De Tefé, Jackson Marinho para o Jornal Agora. Márcia, é com você. Obrigada, Jackson Marinho. Você que está aí do outro lado viu aí a notícia de Tefé. Essa informação que a gente tem para trazer para você são 12h15. Agora, mandar um beijo, né? Um beijo para o Jackson Marinho. Deixa eu mandar um beijo, festinho, coração e aplausos. Estou com saudade. Beijo, festinho, coração e aplausos para todo mundo de Tefé. Show de bola. Muito obrigada pela audiência aí, viu minha gente. Jackson, muito obrigada por trazer informações para a gente e levar informações daqui para lá também. 12h15, vamos lá mostrar agora a movimentação de como é que vai estar a saída da cidade, feriado prolongado. Antes de mais nada, tenham cuidado nessa saída da cidade. Passem essas festas aí com bastante cautela para votar todo mundo bem. Vamos lá com a Roberta Cunha de novo. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, aqui no Porto de Manaus, muita gente deixando a cidade para passar o fim de ano no interior do estado com a família. Olha, esse barco que a gente está agora está bem lotado. Outras embarcações aqui também saindo hoje pela manhã com destino ao interior do Amazonas. E muitas ainda querem retornar aqui para o Porto de Manaus porque muitas foram fretadas para passar a virada de ano em frente à Ponta Negra e acompanhar aí a queima de fogos. A gente vai conversar aqui com um dos passageiros que está indo para Rio Preto da Eva de barco. Por quê? É um meio de transporte que eu acho mais seguro e o dono da embarcação garante a nós toda a segurança possível para nós viajar nesse barco aqui. Está indo com a família? Estou indo com a família. Passar o ano novo lá com os outros parentes lá do Rio Preto da Eva. Você mora aqui? Eu moro em Manaus. Todo ano é assim? Todo ano é assim. Todo ano é assim e garanto a todos que é um meio de transporte seguro para nós. Tá bom. Vale ressaltar que apesar de ter aí essa garantia de que é um meio de transporte seguro, vale lembrar que a gente tem que fiscalizar para garantir aí a segurança de todas as pessoas e principalmente também aí da tripulação. Agora, outra forma também de passar o fim de ano com a família no interior é seguindo pela estrada. E daqui a pouco a gente mostra logo mais no Jornal em Tempo como é que está sendo essa saída da cidade através da estrada. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Coenha. Tocou num ponto muito importante. Gesiel, vai separando a imagem do viajante aí, do passageiro, porque pensa num cabra estiloso. Vai separando a imagem enquanto eu alerto aqui o pessoal. Olha só, gente, é importante que você fiscalize o barco. O melhor fiscalizador, o maior fiscalizador é o passageiro. Não tem outra pessoa melhor para fiscalizar não, porque é a sua vida que você está colocando ali dentro daquele barco que está sendo transportada até o seu destino. Então é importante ver. Colete salva vidas. Acaba com esse negócio de não andar de colete ou de não verificar se tem colete para você. Porque na hora que o bicho pega, todo mundo corre atrás de colete. Se faltar colete, danou-se tudo. Então verifica a lotação. Tem que verificar se o barco está superlotado. Se estiver superlotado, tem que buscar ajuda aí na capitania, chamar a atenção do pessoal aí da tripulação do barco, mas não embarca com o barco superlotado para não dar vexame e acabar com o Réveillon. Tem que chegar bem lá no destino e voltar de lá bem também, né? Vamos atentar para isso. E quem vai pegar as estradas? Não beber. Prestem atenção, que a gente chama muita atenção para isso, porque bebida e volante é desastre na certa. Agora coloca um look doido aqui no ar. Isso é um look doido. O óculos todo caracterizado. Presta atenção, óculos de branco com a haste. Vermelhinha. E esse colar, esse cordão, será que é ouro? Será que é ouro, Carlinhos? Meu irmão, se isso for ouro, eu não sei como é que ele não consegue, como é que ele não anda assim, meu irmão. Pense no peço. Chama lá, boi o Carlinhos lá. Look doido. Carlinhos, você está bem aí? É confortável? Porque aqui a nossa intenção é deixar você confortável. Esse é o nosso trabalho. Você está bem, está confortável. Cadê o café do Carlinhos que não chegou ainda? Cadê o teu café, Carlinhos? Tomou café? Hã? Eu quero café com uma gotinha de limão. Pega o limão da doutora Bizaí, que levou o limão daqui. Providencie, hein? Produção, produção. Olha aqui, produção. Eu quero o café do Carlinhos com uma gotinha de limão. Saímos ontem, hein? Você deu show ontem no nosso vivo, hein? Presta atenção. Seu cara... Seu cara... Gente boa! Ei, peraí que eu vou lá. Peraí que eu vou lá com ele. Eu não sei nem cadê o microfone do Carlinhos. Cadê o microfone do Carlinhos? Vem cá. Você é o... Eu sou o cara. Só existe um. Você é o Carlinhos. E eu sou eu. E esse sou eu, né, Carlinhos? É, mas rapaz... Tu é um boçal, Carlinhos. Gente boa! Cadê... Cadê o limão e o café? É isso que eu quero saber. Cadê? Daiane, é contigo. Daiane, por favor, providencie o limão e o café pro Carlinhos. Um café com uma gotinha. É só uma gotinha, né? E o Jefferson também quer? Tu também quer com o limão, Jeff? É, a casa caiu. O Eduardo tá dizendo que tu gosta de chantilly aqui. Gosta. Quem não gosta de chantilly? Ah, fala sério. Com morango, com café, com tudo. Chantilly é bom. Só não pode exagerar, minha gente, porque senão cresce logo os quartos. 12 horas e 20 minutos. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos trazer informações dos haitianos? Olha só, gente. Mais de 700 haitianos desembarcaram em Manaus este ano. E a maioria ainda tenta conseguir trabalho. Uma fábrica de picolés tem ajudado e muitos imigrantes. Vamos ver agora aqui na tela? Sai e servem de picolés nas ruas de Manaus. É assim que consegue sobreviver enquanto não arruma trabalho, diz ele. Tempo assim de chuva não dá pra vender? Chuva. Não chuva assim? Não tem. O picolé vendido a um real vem da fábrica que funciona na paróquia de São Geraldo, mantida com doações. Foi uma ideia da pastoral do imigrante para ajudar os haitianos que tentam ganhar a vida em Manaus. Para possibilitar esse ganho também de oportunidade de trabalho para muitas mães que aqui chegaram e não tinham oportunidade também de ter um ganho de ter um trabalho. E através então dessa fábrica de picolé, todo dia elas pegam com a sua caixa e saem pelas ruas e estão conseguindo também fazer alguma renda. Justin, que está aqui há quatro anos, é quem ajuda a fabricar os picolés. É uma oportunidade para uma pessoa que não tem um emprego e conseguir um dinheirinho. Cerca de 40 haitianos revendem os picolés fabricados aqui. A ideia é ampliar a produção e criar uma cooperativa. Mas eles ainda precisam de parceiros e doações. Este ano, 750 haitianos vieram para Manaus. Agora, a entrada deles é pela fronteira com a Venezuela. Muitos tinham vindo direto do Haiti no início, muitos atravessando fronteiras, vindo por Tabatinga. Hoje mudou o trabalho. Eles estão vindo da Venezuela devido à crise que se encontra a Venezuela. Muitos já tinham uma vida estável na Venezuela durante quatro, cinco anos, muito até antes do terremoto. Mas agora eles estão vindo em busca de melhorias aqui no Brasil. Em três anos, a ONG Amaiti, por exemplo, já recebeu 3 mil haitianos. Hoje, eles chegam em quantidade menor, mas ainda encontram no Brasil uma oportunidade de mudar o futuro. Olha só, está vendo como tem jeito? Tem jeito de trabalhar sem precisar ficar fazendo coisa errada, sem precisar ficar fazendo bandidagem por aí. Tem jeito de trabalhar. É só ter ideia, ter força de vontade e força na perna, que aí trabalha. Deixa eu mandar um beijo especial aqui para a Eron Dina. Rapazes, matem. Um beijo especial para você. Foi muito bom ter te conhecido esse ano, viu, Dina? Um beijo. E um beijo também para o Belchior. Solta o seu beijê do Belchior. De novo. Solta o beijê. Canta, Belchior. Canta, Belchior. Canta. Que hoje é aniversário do nosso querido cinegrafista aqui, o Belchior, que todo mundo chamou de Belchior, mesmo sem nem o nome de verdade, só sei que é o Belchior. Juarez, nosso Juarez. Aumenta o som. Ó, isso é aquela sofrência. Isso é aquela sofrência. Parabéns, viu, Juarez, nosso querido Belchior. E um beijo muito grande para a Dina, que está acabando o estresse dela. A gente vai ficar morrendo de saudade. Doze e vinte e quatro. A gente está terminando o programa da Comunidade, mas amanhã tem mais, minha gente. Amanhã tem muitas surpresas. Véspera de ano novo. A gente vai estar aqui firme e forte para levar informação para você que está aí do outro lado. Obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.